Hi there! Oi gente, como estão? Espero que bem. Vamos continuar nossas atividades de hoje, de English. Então, essa é a primeira parte aí, a gente vai fazer a correção do exercício de revisão. Conseguiram fazer? Fizeram? Vamos lá fazer a correção? Então, vamos lá para o exercício. Então, primeira. Esse vermelho é a resposta que eu coloquei para a gente diferenciar aí da pergunta. Então, diz assim. Escreva em inglês, em ordem alfabética, os nomes dos estabelecimentos. Então, primeiro aí, airport, depois bakery, depois bank, depois bus station, ok? Drug store, hospital, hotel, library, policy station, school, shopping mall, supermarket. Tá? Então, essa é a ordem certa, tá bom? Bakery tem que vir primeiro e depois bank. Por que teacher? Olha aqui, ó. B, bar, depois do A, cal. Bar, depois do A, é o N. Então, primeiro vem essa e depois essa, tá? Confere direitinho, não esqueceu de nenhuma. Se esqueceu, acrescenta aí, coloca. Tá bom? Dois. Traduza para o inglês as frases abaixo. Letra A. Existe um banco próximo daqui? There is a bank near here. Confere se não esqueceram de nenhuma letrinha ou se não colocaram letras ou palavras a mais, tá bom? B, não existe uma drogaria próximo daqui? Frase negativa, tá bom? Então, there isn't a drugstore near here. Confere, não tá faltando nenhuma, acertaram? Ótimo. C, existe uma biblioteca próxima daqui? É uma pergunta aí, ó. Então, fica assim, ó. Is there a library near here? Coloque um ponto de interrogação, não vamos esquecer, tá bom? Porque é uma pergunta. Confere direitinho, veja se não esqueceram de nada, tá bom? Três. Escreva em inglês os nomes dos estabelecimentos que começam com a letra B. Aí tem a bakery, bank, bus station. Professora, eu comecei com bank, eu comecei com bus station, não tem problema, não. Não tem problema, tá? Só quero que escreva aí os estabelecimentos com a letra B, mas não em ordem alfabética, tá bom? Quarta, desenhe e pinte os ícones dos seguintes dos estabelecimentos. Hostal, bus station, restaurant school. Eu não desenhei, mas eu coloquei esses quadradinhos só para representar, tá bom? Que como é pessoal, assim, é o seu desenho, sua forma de desenhar, então eu só coloquei para não deixar em branco, tá bom, classe? Então, confiram aí a primeira, segunda, terceira questão, quarta com você, né? Se não está faltando nenhuma letrinha, nenhuma palavra, tá bom? Confiram aí, se precisar pausar o vídeo para conferir sem problemas, tá? Agora vamos voltar para cá para a gente continuar a nossa aula. Ok, já fizemos a correção. Agora, sim, nós vamos fazer o dictation, nosso ditado. São doze palavras, então pegue aí, anote no seu caderno. Não precisa fazer o cabeçalho. Coloca a data de hoje e escreva aí dictation, ditado. Não precisa escrever doze palavras não, tá, classe? Só a data e o dictation de ditado, tá bom? Ok? Então, façam aí os números de um a doze. Se precisar pausar para fazer, no problema, sem problemas. Então, vamos lá. Doze palavras. Primeira. Supermarket. Supermarket. Segunda. Bakery. Bakery. Teacher espera. Tô esperando. Repetindo. Primeira. Supermarket. Segunda. Bakery. Terceira. Hotel. Hotel. Essa é fácil de lembrar, né? Como se escreve em inglês. Depois. Policy Station. Policy Station. Repetindo. Um. Supermarket. Dois. Dois. Bakery. Três. Hotel. Quatro. Policy Station. Não vale olhar no caderno nem no livro, não. Façam aí do jeitinho que vocês acham que é, que depois a gente corrige. Depois a gente faz a correção. Tá? Quinta. 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 I port. I port. Sexta. Hospital. Hospital. Repetindo. Um. Supermarket. Dois. Bakery. Três. Hotel. Quatro. Policy Station. Cinco. I port. Seis. Hospital. Se precisar pausar o vídeo pra continuar escrevendo, no problem, ok? Sete. Drugstore. Drugstore. Oito. Bank. Bank. Nove. Shopping Mall. É grande, né? Shopping Mall. Próximo. Próximo. School. Repetindo. Ok? Preste atenção aí. Sete. Drugstore. Oito. Bank. Nove. Shopping Mall. Dez. School. Onze. Quem vai acertar essa? Library. Lembra como se escreve? Library. E a última. Doze. Buzz Station. Buzz Station. Precisa pausar? No problem. Ok? Conferindo. Repetindo. Aliás. Número um. Supermarket. Número dois. Bakery. Número três. Hotel. Número quatro. Policy Station. Número cinco. Iport. Número seis. Hospital. Sete. Drugstore. Oito. Bank. Nove. Shopping Mall. Dez. School. Onze. Library. Doze. Buzz Station. Ok? Se precisar pausar, pause para você continuar fazendo. Precisa voltar para ouvir novamente. Que agora a gente vai fazer a correção desse ditado de palavras. Tá bom? Então vamos lá, conferindo a escrita. Lembre-se, se você errou, não apague. Coloque a palavra certa ao lado. Teacher, eu posso fazer um certinho? Pode. Pode sim fazer um certinho. Não tem problema não. Tá? Então vamos lá. Supermarket. A primeira. E ela se escreve assim. Se esqueceu de alguma. Ou ficou incompleto, ou tenha mais, não apague. Coloque do lado da palavra. A palavra certa em inglês. Tá? Dois. Bakery. Três. Hotel. Quatro. Policy Station. Cinco. Airport. Seis. Hospital. Confere. Não apague. Coloque do lado a palavra certa. Tá bom? Se precisar pausar, no problema. Aí, continuando. Sete. Drug Story. Oito. Bank. Aqui, ó. Nove. Shopping Mall. Dez. School. Onze. Sorry. Deixa eu sair esse negocinho daqui. Número onze. É Library. Se escreve aí desse jeito. É Libraria, né? Como vocês falariam se a gente estivesse na sala de aula. Library. Se escreve assim. E a última. Base Station. Acertaram? Acertaram tudo? Ótimo. Mais ou menos? Ok. Só três? Só cinco? Um? Dá uma chudadinha. Tá? Ok. Se precisar pausar pra conferir. Voltar o vídeo. No problema. E... Estudem para avaliação. Ops. Tem avaliação aí. Deixa eu ajeitar isso aqui pra vocês, gente. Não pode ficar assim. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês. Avaliação. Pronto. Agora tá certinho. Um erro de digitação. Sorry. Desculpe. Então, estudem para avaliação. Tá bom? Estudem pelo livro. Estudem pelo caderno. Tá bom? Dúvidas, já sabem. Tem o e-mail. Tem o Google Sala de Aula. E tem o Hangout. Ok? Bye. See you.